Você não imagina como é a vida sem você As noites sem carinho, acordar e tomar café sozinho Eita coração pra sofrer E nos fins de semana, tudo fica ainda pior Eu me deito na rede, olhando o teto e as paredes Minha cabeça dá um nó Eu me deito na rede, olhando o teto e as paredes Minha cabeça dá um nó Você amarrou meu coração E foi embora Estou esperando você voltar A qualquer hora A cadeira e seu lugar na cama Está vazia E ninguém ocupa esse lugar E te dei um dia Você amarrou meu coração E foi embora Estou esperando você voltar Estou esperando você voltar Que te dei um dia